Propostas de mudança na Previdência e a crise econômica do país foram comentadas pelos senadores. Se houver a decisão do encaminhamento da reforma da Previdência, que essa reforma seja aquela que menos reflexo traga negativos, obviamente, impactos negativos à sociedade e, sobretudo, às mulheres brasileiras, que nesse aspecto tem sido o alvo principal. A solução que os economistas estão trazendo é tirar dinheiro do mercado, tirar dinheiro dos mais pobres e fazer uma ação perversa de nos curvarmos ao tal do mercado. As expectativas desse ditador invisível chamado mercado. Isso é uma furada. O senador Cristóvão Buarque falou dos diversos medos que estão assustando o dia a dia do brasileiro. O mosquito Aedes aegypti, a inflação, o desemprego e a violência. Esse, para mim, é o maior desafio hoje. Como deixar para a juventude brasileira, no futuro, um país, um Brasil, sem medo. Sem medo de nada disso que eu falei aqui. Disposto a, sem o medo, construir um futuro melhor para eles. Uma denúncia veiculada em um jornal de Roraima contra o senador Teomário Mota, levou-o à tribuna para defender-se da acusação de que teria falsificado um documento. Segundo ele, uma simples troca de seu sobrenome gerou uma exploração política do caso. Eu fui buscar a certidão na justiça e, a hora que foi emitido a certidão, trocaram o meu sobrenome. Trocaram. Em vez de ser Teomário Mota de Oliveira, botaram Teomário Oliveira Mota. Mas o CPF correto. Nós estamos entrando com uma queixa crime contra o jornal. Estamos pedindo danos. Reparem também o direito de resposta. O senador Lindbergh Farias criticou o que chamou de seletividade da justiça e da imprensa, que dão tratamento diferenciado a dois ex-presidentes da República. Eu não quero entrar na vida privada do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu fico pensando. Imagina se fosse o presidente Lula que uma empresa que tem negócios com o governo federal pagasse, através de um contrato fictício, salários para ex-amante. Imagina se fosse o presidente Lula. O escândalo que ia ser. E aqui eu quero chamar a atenção das autoridades. Juiz Sérgio Moro, procurador-geral, doutor Rodrigo Janot, tem que investigar isso. E o maior uso da energia solar e de outras alternativas energéticas para residências e indústrias foi defendido pelo senador Hélio José. O Brasil não pode ficar a reboque de nações importantes, como a China, como a Índia, como os Estados Unidos, nessa questão da energia solar fotovoltaica. Então nós precisamos propiciar ao nosso povo energia boa, barata, pura, limpa, não poluente.